E aí, na última vida a gente caiu, do ouro 3, né, aquelas partidas com os diamantes, como sempre, você sabe, vocês assistiram a última vida aí, 3 diamantes lá e os ouro aqui, enfim, vamos procurar a partida, essa vez vai ser, eita, tá com som, ó, nossa, calma, palco, eu não gosto, vou jogar sem som porque é melhor pra mim, porque senão fica melhor pra você, não escuta a minha voz. Ahn, penso no jogar de, penso no jogar de Bell, muito provável, o cara do meu próprio tem banho, então prova que eu vá de Lola, tô muito afim de jogar de Lola, tipo, eu parei de jogar de Lola desde a temporada passada, mas é uma boneca que eu gosto muito, e ela é forte, né, não vai ter corte, vai ser só um game essa aqui, porque tô no celular antiga, nossa, o time dos caras tá muito bom pra se jogar de EMS aí também, véi, eu vou de Lola mesmo porque dá muito dano, é porque eu não tenho um gear com ela, acho que eu vou com o que cura, não sei, mas bem que dá mais dano, né, dar mais dano no Ruba é melhor do que curar, né, tô gostando muito do nosso time, Colt é um dos melhores bonecos, é um dos melhores bonecos nesse mapa, sem sombra de dúvida, se não o melhor, um dos melhores, em zona segura, por causa da S-Gad, por causa da distância dele, né, que ele tem muita distância, o dano altíssimo, eu adorei nosso time, tá muito bom, o 8-bit também é ótimo aqui, amplia dano e dano adicional, muito bom, o teletransporto, ele é bom aqui nesse mapa, eu só vejo a gente perdendo se... será que o... o Couto vai abrir? é, pelo visto não só se deixar a Anitta muito fria, se deixar a Anitta fria demais, aí eu acho que a gente perde a Anitta pegar o uso, ficar fazendo o que quer no mapa Boa, matamos o cara, tomamos um pouco de dano, o cara abriu a base dos caras, não abriu a nossa, né, covardinha... Boa, o YouTube joga muito bem Tentar quebrar essa torre do quanto antes Penecauta do meu boneco, mas tudo bem Perdi o jogo, não sei como, mas meu time não tá conseguindo fazer nada Oxe, travou do nada, meu Deus, os caras deixaram com 1% safe Não sei o que aconteceu, como é que eles deixaram vocês que foram ruim, né Não sei como é que vocês deixaram a Jesse e o Anitta ganhar o jogo solo Pô, quebrar a base sozinho, os caras são muito bons Como é que... não, como é que começa já como é que a Anitta chegou na base Contra um 8-bit e um coach Enfim, eu joguei mal, devia ter voltado pra defender, não dá pra confiar nos caras O cara não abriu ali desde o começo Fiquei em desvantagem, não vou mais ficar naquele lado, vou logo pro outro lado Você tá de contra, você que abre, mano Tá com o guete e tudo mais, não gasta o guete Muita burrice, mano Caralho, maluco, muito bom Mais um tiro Caralho, os caras são muito bons, velho Mais um tiro, vagabundo Mano, o coach foi solado pela Anitta, velho Tá explicado porque nós estamos perdendo Como é que o cara é solado por uma Anitta de coach, eu? É só aqui, velho Acabou já Vou parar de gravar que o vídeo já acabou mesmo